Uma coisa pra mim, como estão sendo os últimos dias aí? Muita ansiedade? Você não está sozinho, viu? De acordo com estudos, os casos de ansiedade dobraram com a pandemia. E pra gente entender melhor o que é essa ansiedade, o que podemos fazer pra minimizar os seus efeitos e ter uma vida aí com mais qualidade? Estou recebendo hoje aqui no nosso programa, no nosso estúdio, a psicóloga Luzia Raimundo. Bom dia, Luzia, tudo bom? Bom dia, Patrícia. Tudo certinho por aqui. Bom, me diz uma coisa, sentir um pouquinho de ansiedade é normal, né? Com certeza. É uma coisa que as pessoas não sabem, né, Patrícia? Mas todo mundo tem ansiedade. Ansiedade, ela é vista como um sentimento normal que todos nós temos, como uma raiva, alegria, o medo, a vergonha. Então, ansiedade, ela é um sentimento, é uma emoção secundária que nós temos. Então, todos têm. Se as pessoas falarem, ah, eu não tenho ansiedade, ela está errada? Porque tem, sim. Mesmo que seja aquela dose, né, aquele 1%, você tem um pouquinho de ansiedade, sim, meu filho. Sim, nós já nascemos com vários sentimentos, né? Então, a ansiedade é uma delas, é um desses sentimentos. Tá, e quando que essa ansiedade, ela passa a ser um problema na vida da gente? Ela se torna patológica, Patrícia, quando ela começa a atrapalhar a nossa vida, quando ela começa a trazer prejuízos para a nossa qualidade de vida. No trabalho, numa relação com as pessoas, né, com a família, quando ela começa a trazer prejuízos e quando ela está em excesso. Eu sempre digo, assim, que tem um equilíbrio, né? Quando começa a haver sofrimento, é o momento em que a ansiedade já está prejudicando. E a gente observou, em relação a essa pesquisa feita, então, na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, que muitas pessoas agora, na pandemia, elas estão sofrendo mais com essa ansiedade. É por conta do momento mesmo, né, Luzia? É, esse aumento, ele foi bem significativo, né, Patrícia? Dobrou e quase está triplicando já. Tem estudos já que estão alertando para isso. Então, é um momento de incerteza. O que é a ansiedade? A ansiedade é quando nós queremos, normalmente, prever um futuro. Nós queremos ter a certeza das coisas, né? Queremos sempre ter o controle da situação. E o momento em que nós estamos vivendo, não temos como ter esse controle mais. Nós temos que aguardar, esperar. E toda essa frustração, ela traz muitos sentimentos para nós, né? As pessoas, elas estão ficando mais tristes, mais preocupadas, com medo. Todo mundo tem medo. Ou até o medo do próprio, do que vai acontecer amanhã, do futuro. Então, todos esses sentimentos, eles causam muitos danos para a nossa saúde psicológica. Isso, é. A gente tem que, talvez, é assim, um passo de cada vez, né? A gente não, que nem a Luzia falou, prever o futuro é difícil. É um momento de incerteza. Mas, talvez, vai surgindo, conforme o degrauzinho vai surgindo, a gente vai subindo. Acho que é mais ou menos por aí. Agora, dizem também que nós, mulheres, segundo essa pesquisa, Luzia, a gente sofre mais do que os homens. Por quê? É, as mulheres, elas são multitarefas, né, Patrícia? Elas têm, assim, uma capacidade maior de lidar com várias coisas ao mesmo tempo, né? Então, eu penso que as mulheres, elas têm, por elas serem multitarefas, elas pensam em muitas coisas. Elas querem resolver as coisas de uma maneira mais rápida, né? Então, nesse sentido, eu acredito que, por conta disso, as mulheres desenvolvam mais rápido, né? E tenham mais ansiedade. E, realmente, no consultório, grande parte das minhas clientes, pacientes, são mulheres. Olha só. Mas tem uma questão também. Fala lá, fala lá. Coloca nessa roda. Os homens, Patrícia, eles têm muita dificuldade de buscar ajuda também, tá? Isso não quer dizer que as mulheres tenham mais problemas e mais dificuldades. Os homens, eles têm dificuldade de lidar com os sentimentos. Por exemplo, chorar. Ah, chorar não é coisa pra homem. Então, eles têm muito essa crença. Eles são criados desde pequenininhos assim. Então, não pode chorar, não pode demonstrar as emoções, não pode falar sobre o que você está sentindo. Então, eles têm mais dificuldade de buscar ajuda. Eita, homens que nos assistem neste momento, parem com essa bobeira, viu? Homem chora sim, homem tem que procurar ajuda sim. Até porque você vai estar fazendo o bem pra sua família. Pra você e pra sua família. Isso mesmo, né, Luzia? Com certeza. Com certeza. Agora, tem um dado preocupante também, que nessa questão da ansiedade ter dobrado e quase triplicado, os casos de depressão também estão acentuados e subindo bastante, de acordo também com essa pesquisa, né, Luzia? Sim, porque a depressão e a ansiedade, digamos que elas são muito parecidas. As pessoas, elas acham que são muito diferentes, mas não. Digamos que a ansiedade, ela antecipa um sintoma depressivo, tá? E se for falar da questão cerebral, é o mesmo neurotransmissor que está precisando ser recapitado, né? Falando a grosso modo. Serotonina. É o mesmo. O mesmo neurotransmissor que está em falta ali pra pessoa na ansiedade, também é o mesmo que está em falta na depressão. Então, por isso que o tratamento é até parecido. Às vezes, é até o mesmo medicamento, só que em dosagem um pouco menor. Isso. E o que a pessoa deve fazer, então? As pessoas que nos assistem nesse momento, às vezes, Ai, Patrícia, eu estou sentindo essa ansiedade, o que eu devo fazer? Ai, eu tenho um parente que está com depressão, a gente tem percebido isso nele. O que fazer, Luzia? Quando há o excesso, Patrícia, precisa buscar ajuda. Não adianta. A pessoa sozinha, ela vai ter muita dificuldade, né? Temos vários profissionais capacitados. Eu digo assim, a nossa cidade é um polo de saúde, né? Então, busquem ajuda, busquem especialistas. Quando já está em excesso, é um momento em que precisa conciliar o trabalho do psicólogo com o médico psiquiatra. Também é importante que seja especialista, porque o especialista vai saber conduzir melhor o seu caso. Então, busquem ajuda. Não sofram sozinhos, né? É sempre importante pensar que tem tratamento, tá? Se a pessoa fica guardando, a tendência é aumentar esses problemas, né, Patrícia? Em algum momento explodir, e daí, às vezes, pode ser tarde. Com certeza. E eu posso falar dos sintomas, Patrícia? Quando está em excesso? Então, quando a ansiedade está em excesso, a pessoa, normalmente, tem sintomas não só psicológicos, mas também físicos, tá? Então, o que a pessoa vai sentir, em grande parte, sente, né? Taquicardia, que é o coração mais acelerado. Ela vai sentir tremores, náuseas, dor de cabeça, insônia. Ou ela vai ganhar peso, ou ela vai perder peso. Ela vai ter também, vai ficar suando muito, né? Vai ficar sempre suando. Ela vai ter uma angústia, um aperto no peito muito grande, um nó na garganta, vai chorar, muitas vezes, quando acontecer momentos de crise, né? Então, esses são os sintomas mais clássicos. E também vem aquele que tem a falta de ar. A pessoa, ela não consegue respirar corretamente. Tem aquela taquicardia e, consequentemente, vem aquela falta de ar. Então, esses são sintomas de ansiedade. Se tiver alguém assistindo que está passando por esses sintomas, busque ajuda. E, nesse caso, é necessário daí o tratamento em conjunto com o médico-psiquiatra e com o psicólogo para aprender a lidar com ela, né? Aprender a respirar da maneira correta, controlar ali os pensamentos, enfrentá-los também, né, Patrícia? Porque as pessoas, elas têm a tendência, quando tem uma crise de ansiedade, elas fogem do pensamento. Mas o ideal é entrar naquele pensamento e tentar entender o que está acontecendo. Porque, normalmente, são pensamentos desfuncionais, né? Pensamentos imaginários, pensamentos que não fazem parte da realidade. Olha só. Então, se você está passando por alguma situação assim, observa que está com alguns desses sintomas. Não tenha vergonha, seja homem, mulher, até crianças, viu? Dêem uma olhadinha nos filhos aí, adolescentes, filhos, crianças mesmo. Recorram. Procurem ajuda, que é o melhor. Para vocês e também para as famílias. Agradecendo a sua participação, Veluzia. Sempre muito esclarecedora e muito boa aqui para o nosso público do Tarot da Cidade. Obrigada. Eu te agradeço. Precisando, eu estou à disposição. Perfeito, minha linda. Inclusive, pessoal, olha só. A gente tem uma participação. Coloca no ar para a gente a mensagem, então, que veio para o nosso WhatsApp. Bom dia, Paty. Depois da pandemia, descobri que não consigo controlar meus sentimentos ou estou feliz, aí do nada fico triste. A única solução que encontro é comer o que vem pela frente. A Daiane. Ô, Daiane, minha linda. Eu acho que muitas pessoas também estão com esse sentimento, viu? Não conseguem controlar ali o direito. Acaba exagerando, às vezes, na comida. Em outros momentos, fica sem comer. Você viu só aqui? É sintoma de ansiedade. Busca ali uma ajuda, viu, minha linda? Busca uma ajuda de coração. Inclusive, esse tema sobre alimentação, que está causando... Muitas pessoas estão comendo mais realmente durante essa pandemia. É assunto de hoje do Vitrine Revista. Elis vai contar para a gente agora. Bom dia, Elis. Bom dia.